O Niva de um atleta com o mesmo nível do Daniel. Olha a batida para o gol! Gol! Vinícius toca na ponta direita do Giovani. Giovani olhou, rolou, Fernandinho tocou para o gol! Gol! O passe no meio buscando o Giovani. Vem para o ataque Bahia para arriscar o chute de longe no cantinho. Vai buscar o goleiro. Olha o rebote. A batida do Gustavo! O arco vai não prosseguir, não houve nada. Segue o jogo. O Giovani pela equipe do Bahia perigosamente. Olha que bola lançada. Vai passar pelo goleiro. Vai fazer o terceiro. O Giovani Tinga está aberto. O Fernandinho tocou no Giovani Tinga. Bola aberta demais. Giovani tocou na boca do gol. Tirou, pintou mais um. César. O toque no meio com o Tinga. Ajeitou de letra. Engatilhou a batida! Tem com ela. O Gustavo passa com o Tinga. Colocou para correr aqui na esquerda. Tem isso. Passa o Tinga. Balança o corpo. Recebe bola na frente. O Giovani Tinga tenta. De longe o chute! Já corta a equipe do Bahia. A bola fica dominada com o Giovani. A bola fica dominada com o Giovani. O Giovani domina. De costa para o gol. Cristiano limpou. Pé na esquerda. Bateu o carimbo. Vem por conta da equipe do Bahia. Solta na direita com o Itinga. Tem o Gabriel e tem também o Gustavo do outro lado. Ele dá o break. Toca com as pernas aqui pelo meio. Rolou com o Cristiano. Já cobrado o arremesso. O Bahia rapidinho. Olha o Itinga. Tem um buio na passagem. Não conseguiu o domínio. O Bahia recupera a bola. O Itinga. Recebe na frente. Vem o camisa 9 do Tricolor. Vai pegar a bola o Gabriel Esteves. Deixou ela passar. Jogar lá para a direita. Vai melhor para a equipe do Bahia. Já fica com a bola dominada. O Giovani. O Giovani toca lá na direita para o seu companheiro de equipe. Olha aqui. Bola voltando a rolar. O Edson já faz o toque para a frente. Itinga. Soltou a bola. O Bahia. Só arremesso para o Bahia. Já está valendo tudo. Lá vai o Itinga. Já viu a passagem? Já está valendo tudo. Arisson avança o Bahia. Já na área. Arisson rolou para trás. Giovani. Gol. Giovani Tinga. O jogo ganha um pouco mais de vida. Mais de emoção nesse finalzinho. Que o Bahia deve ir para cima para tentar levar a partida para os campos. Olha o Giovani Tinga recuperou. Matou. Gol do Bahia. Gol do Bahia. Muita responsabilidade para o Camisa 9 para o artilheiro do Bahia. Giovani partiu lentamente. Giovani partiu lentamente. Gol do Bahia. Lá do outro lado o Sebastião. Alisson entrou na área. Cruzamento para o Giovani. Tinga. Gol do Bahia. Chama na marcação. Rebote. A bola vai sobrar com o Gabriel na cara do gol. Tem a chance do segundo. Tocou para o meio. Gol do Bahia. Giovani e Tinga. Para tentar atrapalhar a concentração do jogador do Bahia. Já autorizado. Com paradinho e tudo. Bateu. Está lá. É. Giovani ele é artilheiro. Como eu falei. Artilheiro da Copa Rio. Copa São Paulo. Um jogador que tem futuro. No campo de mensagens do Facebook. Olha só o Bahia chegando. A matina e o gol. Gol de Giovani. O Bahia. O Bahia tenta chegar. Tem o Itinga pedindo na frente. O lançamento foi bom para o Itinga. Vamos ver se ele é raiz. Gol. Gol do Bahia. Lá vem o Bahia. Na liga de fundo. Lá vem o cruzamento. Olha o toque para o gol. E o gol. Gol do Bahia. Bola interceptada. Bahia recuperou. Vai fazendo o gol. E fez. Gol. Do Bahia. E o gol 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 do Bahia. Na Europa, deixa eu ver aqui o roubo de bola, ganhou, o Willian Nepo invadiu pro Giovani Tinga, vem por trás, Felipe, autoriza o árbitro, bola rolando pro segundo tempo, e aí já valeu a inteligência de tocar pra frente. O Gabriel ganha a dividida, rolou pro Giovani, fez o toque de lado, chegou o Douglas pra fazer! Viu? Sem volta, sem volta! Aí o Giovani Tinga, cruzamento a bola por baixo, olha a chance! Olha o toque lá na frente pro Felipinho, o bom bateu, deu! Tentando lá na frente, boa deixada! O Bahia com essa vitória parcial tá chegando a sete, Felipinho! E o recuo foi errado, olha essa bola esticada! Valeia sobrando pro Aminca, já consegue roubar do Bahia! Giovani Tinga tocou lá na frente! I don't need to need you Tell me what to do Tell me what to say Don't you want to help me Tell me what to do Help me find a way Se eu fossem amados Eu gostaria de você Just como você Eu não preciso de você Diz-me o que você fizer Diz-me o que você disser Eu não preciso de você Diz-me o que você Diz-me o que você Diz-me o que você Olha o lançamento Era pro Giovanni Tinga Domina Equipe do Bahia De novo Giovanni Batina Atrás O Ramirez pegou a sobra Felipe Cavou na área Giovanni Tinga Tentou por baixo Ganhar esse Canteio pro esquadrão Tentou por baixo 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 Tentou por baixo